E no vídeo de hoje teremos uma polêmica envolvendo o Louvre por tráfico de antiguidades. Se você chegou aqui nesse canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e aqui você encontra um material, um conteúdo maravilhoso sobre História da Arte pra você. E vou falar diretamente sobre um ex-diretor do Louvre. Não é do Louvre enquanto instituição, mas de um ex-diretor que está sendo investigado por conta da compra de artefatos, de objetos do antigo Egito que teriam sido adquiridos durante a Primavera Árabe entre os anos 2010 e 2012. Possivelmente esses objetos tenham sido adquiridos de forma ilícita ou até mesmo criminosas. Então como é que tudo isso começou? Na verdade esse caso foi aberto em 2018, dois anos depois da filial do Louvre que fica lá em Abu Dhabi ter adquirido uma peça em granito rosa que retrata o rei Tutankamon e mais quatro outras peças valiosas do antigo Egito por 8 milhões de euros. O Jean-Luc Martinez, ex-diretor do Louvre, ele estava no cargo de 2013 até 2021 e foi acusado de ocultar a origem real desses artefatos. Na verdade ele foi acusado de dificultar o acesso aos documentos que comprovavam a originalidade desses artefatos. E como esse diretor meio que fez vistas grossas para a origem real desses objetos acredita-se também que outros funcionários estejam envolvidos em todo esse processo. Então trata-se não só de algo feito pelo ex-diretor mas sim de todo um esquema envolvendo outros funcionários dentro do Louvre e também outros museus muito famosos ao redor do mundo. E os mesmos especialistas da França que certificaram a pedra de granito de Tutankamon também atestaram a legitimidade do caixão dourado do padre Nedge Manck que foi comprado pelo Metropolitan Museum em Nova York em 2017. Naquela época o museu abriu uma série de investigações e eles revelaram ter sido vítimas de declarações falsas e documentos forjados. Anunciaram então a devolução da pedra ao Egito. Os investigadores suspeitam então que centenas de artefatos poderiam ter sido saqueados durante os protestos da Primavera Árabe e vendidos depois para outras galerias e museus. O Louvre então teve que vir a público e afirmar a autenticidade das peças ali expostas e o Louvre então reforçou o compromisso máximo, inabalável e contínuo de seus especialistas científicos na luta contra o tráfico ilícito de obras de arte. Então vamos lá, muita coisa pode ser dita a respeito desse assunto. É um assunto muito polêmico, está sendo muito discutido. Inclusive eles estão fazendo alguns acordos que tendem ou que pretendem devolver para as nações de origem alguns objetos que estão em museus. A gente sabe que durante períodos de colonização os europeus aqui na América, até mesmo lá na África, no Egito eles pegavam sim as coisas que eles encontravam eles entraram nas pirâmides, pegaram grande parte das riquezas encontradas lá pegaram múmias, levaram para os seus museus com o intuito de proteger, entre aspas mas nós sabemos que foi levado para lá e eles se intitulam como donos daquilo e que na verdade eles não são. Nós temos vários elementos que foram feitos aqui no Brasil muito antes dos colonizadores chegarem pelos indígenas assim como em toda a América, pelos ameríndios temos também no Egito, em outros lugares do mundo obras que estão em museus na Europa que foram feitos por outras civilizações. E fica aí a reflexão, será que essas peças vão retornar realmente um dia para o seu país de origem ou se trata somente de diplomacia vai ser uma coisa meio que, meio por cima e não muito profunda não se sabe, né? Nós sabemos que essas peças são muito valiosas mas nós também sabemos que as pirâmides não estão no Museu Britânico porque elas não caberiam no avião para serem levadas Enfim, espero muito que você tenha gostado tenho certeza que a próxima vez que você for no museu você vai pensar no que foi dito nesse vídeo se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais um grande beijo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau